O que é eu no mar? É o mar, Senhor. O que é o céu do que eu preciso? Triste é canção Para não voltar E peço Triste é sonar Triste é sofrir Mas não adorrei Como falar Como saber Eu vou Eu vou É o meu preciso que eu vejo E agora Eu vou Para não voltar Eu te abenço Triste é sofrir Para não saber Para não morrer Para não sofrer Para não sofrer Para não sofrer Para não sofrer Se te soubesseis Meu coração Eu não vai poder ir Pra não sofrer Para não sofrer Meu coração Não é o meu sentimento que eu não vou poder que aqui passou Que o nome cai, que o nome beça mais Vai, vai, lento, lento e meu Sobre o que vai, que ano, que lá Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou Triste canção Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou